Um Boeing 737 foi abatido no Irã e não é a primeira vez que isso acontece. Fala galera do Aerocast, aqui é Gabriel Toledano e hoje a gente vai falar sobre esse incidente com o 737 da Ucrânia. Um Boeing 737 foi abatido no Irã e eles acabaram de admitir que foi mesmo eles que abateram esse avião. O governo do Irã admitiu que derrubou o avião de uma empresa ucraniana na quarta-feira em Teherã, matando 176 pessoas. Muita coisa está acontecendo muito rápido. Esse incidente aconteceu no dia 8 de janeiro, estou gravando esse vídeo no dia 11 de janeiro. Muita coisa aconteceu e por que eu não fiz um vídeo antes, pessoal? Porque eu não tinha como ter uma informação oficial. As informações lá no Irã eram muito escassas até o momento, não tinha nada muito oficial. E o que era oficial eu vou falar para vocês daqui a pouco, muito estranho tudo o que aconteceu. Antes eu queria te falar da minha loja. Eu vendo camiseta desde 2012, cara. Desde 2012 eu vendo as melhores camisetas de aviação que você vai encontrar em qualquer lugar da internet ou de qualquer aeroclube. Você não vai encontrar camiseta melhor do que a minha. Garanto a você, compre e você não vai se arrepender. Aerocaststore.com.br Vai lá e depois me diga o que você achou, beleza? Muita coisa aconteceu, gente falando besteira, gente falando coisa certa. Curiosamente, agora oficial, eles admitiram que abateram este 737. E a embaixada da Ucrânia no Irã, minutos depois, olha que coisa. Oficialmente ela lançou uma nota dizendo que estava descartada a possibilidade de um ataque terrorista ou um ataque por míssil. Como assim? Como assim você afirma uma coisa que você não tem nem como saber? Minutos depois ela lançou essa nota oficial e logo em seguida ela retirou esta nota oficial. Não é estranho? Outra coisa estranha. O Irã, oficialmente, as autoridades do Irã, oficialmente disseram também causado por falha técnica. Foi causado por dificuldades técnicas. Como que você também pode afirmar isso minutos depois de um acidente acontecer? Impossível. Não tem nem como você falar de um lado nem como você falar do outro. É se precipitar demais, tá? Então, pessoal, eu evito muito falar de política aqui no canal, mas eu tenho que abrir a sessão. Nesse caso eu tenho que abrir a sessão. Eu não vou nem para um lado nem para o outro, tá? Eu vou falar o que aconteceu e vocês tirem as suas próprias conclusões. Basicamente, os Estados Unidos atacaram um grupo de pessoas no Iraque. Ele eliminou o segundo em comando do Irã. O Irã ficou muito mordido com isso e atacou bases americanas no Iraque também em represália. Para você ter noção, esses ataques do Irã nas bases americanas aconteceram quatro horas antes desse incidente com o 737. Esse avião, ele estava saindo de Teherã, estava indo para Kiev, na Ucrânia, né? Teherã é a capital do Irã. Ele estava a 8 mil pés de altitude quando foi abatido por um míssil. Vocês estão vendo aí o vídeo do abatimento do míssil. E logo depois eu vou deixar o vídeo rolando e agora você deve estar ouvindo um barulho de explosão. Exatamente. Esse barulho foi capturado em vídeo. Foi sim uma explosão de um míssil. Era um míssil Terra-Ar, que é lançado da Terra, logicamente, né? Para algum alvo no ar. Esse míssil, ele não atinge diretamente a aeronave. Ele explode próximo da aeronave e lança detritos, lança artefatos muito pequenos para perfurar a fuselagem, motor, enfim, qualquer superfície da aeronave e assim ela possa pegar fogo e ser abatida de fato, né? Assim, exatamente como aconteceu com o 737. Vocês estão vendo fotos aí que mostram as perfurações, algumas perfurações. Essa, por exemplo, é no estabilizador vertical da aeronave. Você está vendo uma perfuração ali do lado direito desse estabilizador vertical e também do motor, provavelmente o motor direito. Eu acho que é o motor direito, tá? Pela foto, pelo ângulo da perfuração também, me parece ser. Esse motor, ele tem algumas perfurações que são muito parecidas com as perfurações do MH17 da Malaysian Airlines lá em 2014. Em junho de 2014, este 777 da Malaysian Airlines também foi abatido. Vocês viram algumas fotos aí. Então, é muito parecido com algumas perfurações que vocês podem ver nesse 737. Desde o início, vocês estão vendo um print da minha conversa com o meu grupo de amigos aqui do AeroCast, minha equipe do AeroCast, do podcast. Eu tenho falado bastante com eles sobre esse acidente, só que de modo privado, porque não tinha como ter coisas oficiais para fazer um vídeo para vocês. Logo depois de acontecer, na primeira mensagem que eu mandei para eles, pessoal, isso aí tem cara de ser abatido. Pelas fotos que eu estou analisando e tudo mais, realmente se provou. E por que que a gente está falando mais ou menos de política aqui? Porque isso pode ter, literalmente, acalmado os ânimos. Só para vocês terem noção do contexto. Os Estados Unidos atacaram primeiro, depois o Irã retaliou, e agora os Estados Unidos deram uma mensagem de calma. Calma, eles estão calmos. Justamente por causa disso, não tem mais moral para conseguir fazer nada. O Irã, inclusive, está enfrentando algumas manifestações dentro do próprio país, querendo que os líderes saiam do poder, que eles sejam retirados do poder. A população está contra o Irã. O erro já está saindo caro para o governo do Irã. Hoje, milhares de pessoas foram às ruas protestar e exigir a renúncia do líder supremo, Ayatollah Ali Khamenei. Então, isso acalmou os ânimos. Podia ter dado uma coisa muito pior se esse acidente, incidente, no caso, não tivesse acontecido. Mas não foi a primeira vez que um avião é abatido por engano, pessoal. Em 1970, foi a primeira vez que a gente teve uma noção muito clara disso. Antigamente, era muito difícil de você ter essas informações de forma muito precisa. Então, as coisas foram acontecendo e foram melhorando o acesso à informação. Em 1970, um avião da Korean Airlines, um 707, foi abatido pela União Soviética porque ele desviou da rota e não percebeu. Por engano, ele desviou da rota, acabou entrando no espaço aéreo soviético e foi abatido por um caça. Olha que coisa. Outro avião da Korean Air, dessa vez um 747, foi abatido em 1983, também pela União Soviética, pelos mesmos motivos, pessoal. Exatamente, cara. É um absurdo, tá? Esse tipo de coisa é absurdo acontecer. Assim como aconteceu na África também, da Rhodesia. A Rhodesia Air, em 1978 e em 1979, teve dois aviões abatidos, um em cada ano, por guerrilheiros que estavam lá lutando na Guerra Civil. Então, com objetivos políticos, inclusive, tá? Isso não é muito raro de acontecer no mundo, tá? Só pra vocês terem noção, os Estados Unidos também abateram um avião por engano. Exatamente. Em 1988, o voo 655, adivinha de qual país? Do Irã. Exatamente. Um avião do Irã, um A300, da Iron Air, foi abatido e deu o que falar na época, pra não falar outra coisa. Basicamente, o Irã processou em cortes internacionais os Estados Unidos, eles tiveram que pagar uma indenização milionária pras vítimas desses ocupantes da aeronave. Então, não foi a primeira vez, ninguém é anjinho aqui, tá? Não existe país anjinho nesse ponto. Estados Unidos, União Soviética, Rússia, a própria Rússia, em 2014, com o MH17, eram guerrilheiros, vamos dizer assim, rebeldes pró-Rússia, dentro da Ucrânia, que abateram o MH17, aquele 777, em 2014. Outra coisa que eu queria te falar é que um incidente aconteceu no dia 8 e eu só tô lançando no dia 12. Quatro dias depois. Por quê? Pessoal, olha, eu não posso te dar uma informação errada, tá? Eu não tinha confirmação de nada, como é dentro do Irã, as informações são muito difíceis. Por exemplo, o Irã disse que não ia nem entregar a caixa preta pros Estados Unidos, pra eles poderem analisar, antes de admitirem a culpa. Até ontem, no dia 11, no dia 10, perdão, eu tô gravando esse vídeo no dia 11, até no dia 10 o Irã tava falando que não abateu, tava afirmando que não abateu o 737. Então, é muito difícil, muita gente mentindo, tá? Então, a política é isso, é gente mentindo. Por isso que eu não gosto de falar de política aqui no canal, mas eu tive que abrir essa exceção. Então, assim que eu tive uma informação precisa do que aconteceu, quando, pô, o Irã admitiu a culpa de ter abatido o 737. Pô, agora sim eu posso fazer um vídeo. Eu já sabia disso há minutos depois do acidente, há dias atrás. No próprio dia 8, eu já tinha certeza que tinha acontecido isso. Só que eu não tinha informação, eu não tinha como provar isso pra vocês. Então, quem fala, antes de ter uma prova, antes de ter uma fonte confiável, e graças ao bom Santos Dumont, eu tenho excelentes amigos em várias áreas da aviação que me fornecem informações muito privilegiadas de dentro, de coisas que ainda estão pra acontecer. Então, quem fala alguma coisa sem base, sem fonte, só tá querendo view, seu view, cara. Só tá querendo sua audiência, só isso. Não acredite em tudo que você vê. Aqui no Eurocast, você pode confiar no que eu falo. A minha palavra é o meu contrato. Eu nunca vou falar uma coisa que eu não sei, tá bom? Então, eu te agradeço muito por estar vendo esse vídeo até aqui. Eu te espero no próximo vídeo. Um abraço. Quase que eu erro aqui agora. Faz tempo que eu não faço vídeo, inclusive.